Fui, fui. Eu lançava aqui, pai. Mas tem como voltar pro Santos não, é não? Não, pode não. Não. Fala, pessoal. Passando aqui pra agradecer a todos pelas mensagens de apoio, de carinho. Gratidão mesmo pela torcida de vocês, pela minha recuperação. E também dizer que estou muito bem. Estou sendo muito bem cuidado aqui por todo o departamento médico do Flamengo, do hospital. E tenho certeza que em breve estarei de volta fazendo o que eu tanto amo. E também deixar aqui uma mensagem pra vocês, pra vocês não acreditarem no que as pessoas estão falando. Infelizmente temos pessoas que gostam de propagar o mal. Então não acreditem. Saibam que estou muito bem. Estou com muita força e com muita fé que tudo vai dar certo. E logo, logo estarei novamente dentro de campo fazendo o que eu amo. Tá bom? Fala na Ação Ombro Negra. Tudo bem que vocês fazem? Geralt TV na área. Conforme vocês puderam ver. Rodrigo Caetor é boladão. Mas a verdade é essa. A situação dele não é tão simples quanto parece. Mas vamos mandar nossas orações, nosso apoio. Pra que o Rodrigo Caetor se recupere o mais rápido possível. Em relação ao Thiago Maia. Thiago Maia não iria ficar. Ele revelou isso. O Paulo Souza teve que entrar no circuito. E graças ao Paulo Souza, o Flamengo vai comprar o Thiago Maia em definitivo. Esse anúncio deve sair semana que vem. Em relação ao novo manto. E aí, aprovaram o manto 3? Aquele em formato de ondas? Vamos conversar sobre esse tema. Paulo Souza, sua apresentação é hoje no Ninho do Urubu. E ele está fazendo uma investigação profunda da parte médica rubro-negra. E o Vinícius Júnior está arrebentando lá na Espanha. Nossa cria do Ninho bateu asas e voou. E os espanhóis estão de queixo caído e babando pela nossa cria do Ninho. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Jogal TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. E baixe o aplicativo Dono Futebol. Que é o melhor aplicativo pra futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo Baix. É o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! E na ação rubro-negra, sobre a assinatura em definitivo do Thiago Maia. Thiago Maia vai ser comprado pelo Flamengo, já está todo acertado com o Lille. Essa situação foi desenrolada, sim, principalmente pelo técnico Paulo Souza. É uma curiosidade, ninguém sabia disso, também não sabia. Mas o atleta revelou que a situação estava muito difícil. Ele não iria ficar no time do Flamengo, mas uma ligação do técnico Paulo Souza resolveu o problema ali. O Paulo Souza entrou em contato também com a diretoria rubro-negra. Falou, ó, quero a permanência do Thiago Maia. E eu vou abrir aspas pro que o Thiago Maia falou. Cara, até então eu não iria ficar. Foi uma conversa bem dura, mas graças a Deus o Paulo chegou. Tive uma conversa com ele. É um cara bem acessível, que me quer no clube também. Então, tem uma grande parte nisso. A gente fez uma chamada de vídeo e foi bem legal. Me senti confiante e feliz. Primeira vez que isso acontece comigo. Mas estou muito feliz, muito confiante. Espero que 2022 possa ser bem diferente de 2021. Ele só perguntou como eu estava, como estava me sentindo. Perguntou sobre a minha lesão. Se eu estava treinando, fortalecendo o meu joelho. Foi uma conversa bem amigável. Caraca, mano. Paulo Souza já chegou ali nos bastidores, ligando pro jogador. Paulo Souza está querendo. Tomara que ele consiga fazer o Thiago Maia jogar aquele futebol de antes da cirurgia. Porque pra quem não lembra, o próprio Dr. Tanuni falou que depois da cirurgia do Thiago Maia, ele demoraria três meses pra voltar pra aquele nível que ele estava antes da cirurgia. Mas infelizmente ainda não voltou, na minha opinião, pra aquele nível. Se eu fosse o técnico do Flamengo no passado, em vez de ficar colocando o Thiago Maia durante os jogos, eu pegaria o João Gomes e botaria de primeiro volante. Ou botaria de segundo volante, quando fosse a ocasião ali do Thiago Maia, porque o Thiago Maia joga de primeiro, mas o João Gomes também foi muito bem algumas vezes. Só que o Paulo Souza enxerga nele, sim, uma peça fundamental pro ano de 2022. Então, que bom que fechou esse contrato. O próprio Thiago Maia falou que essa semana deve estar saindo o anúncio oficial da compra dele. Lembrando que a compra dele foi pela metade do preço, até Black Friday. Em vez de pagar 48 milhões, o Flamengo vai pagar 24 milhões de reais. Foi uma boa? Se surpreenderam? Coloquem a opinião de vocês no comentário, por favor. Agora uma curtinha aqui. E aí, gostaram do novo uniforme do Flamengo? Ficou legal? Acharam interessante? Muita gente vem questionando essa situação. Esse era um uniforme que foi muito questionado ano passado, quando vazou a foto dele, pelo menos de uma ideia do que seria esse uniforme, e a torcida caiu em cima da Adidas, reclamou bastante. E pra esse ano de 2022, esse uniforme foi aprovado, mas como o terceiro uniforme. No formato do calçadão de Copacabana, em formato de ondas ali, as listras, ficou bem diferente. Eu vou ser sincero pra vocês, galera. É o terceiro uniforme, não é o uniforme oficial. Já tivemos o uniforme do Tabajara, pra quem não lembra. Já tivemos aquele camuflado que ficou horroroso, né? Foi um camuflado ali com as cores da seleção brasileira. Diante desses dois uniformes, diante desses dois terceiros uniformes antigos, eu não vejo problema nesse terceiro uniforme não. Vou ser sério pra vocês. Podem me chamar de maluco, mas eu, por ser terceiro uniforme, eu achei que ficou até interessante, mas queria saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse uniforme, se aprovam ou não, porque a sua opinião é muito importante pra gente aqui da Flagiral TV. Na São Rubro Negra, o Paulo Souza vai fazer aquela investigação profunda em relação ao departamento médico, aos jogadores, sobre essa parte da Covid, tá? Vou explicar com detalhes pra vocês. Hoje também é o dia da apresentação oficial do técnico Paulo Souza, né? Vai rolar aquele friozinho na barriga, vai estar lá na sala de imprensa do Ninho Durubu e vai ter aquela apresentação tradicional que todos os técnicos têm quando chegam. Os jogadores também, molezinho, acabou as férias. Foram pro Beleléu, todo mundo curtiu. Davi Luiz ficou soltando pipa lá, junto com Hugo Souza. Os jogadores se divertiram, alguns viajaram, outros ficaram mais aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, mas a verdade é essa. Hoje tem a reapresentação de todo o elenco e aí, mano, o coro vai cantar, porque o Paulo Souza vai botar todo mundo pra correr bastante. Parte de preparação aí, quando volta das férias, é bem alta mesmo, a intensidade é muito grande. Mas o técnico Paulo Souza vai fazer uma investigação profunda ali sobre os casos de Covid no Flamengo. Porque existem sequelas e o técnico sabe disso. Então, o Flamengo, além de fazer as testagens rápidas, segundo o UOL, o técnico pediu também pra fazer uma investigação profunda nos jogadores. Todos tiveram Covid porque existem problemas que acontecem por causa da Covid, sequelas por causa da Covid e isso só é detectado por alguns tipos de exames e são esses que o Paulo Souza vai pedir. Essa investigação profunda nos jogadores vai ser feita pra não lesionar os atletas nos treinos, nos jogos, manter um ritmo ali onde que não estourem os músculos dos jogadores, fazer uma investigação também na parte cardíaca deles, porque depois de terem pego a Covid, infelizmente, existem alguns tipos de sequela e algumas delas vão pro coração. E aí, a gente vê que o cara tá aplicado mesmo, é dia de apresentação, mas o cara tá fazendo o planejamento completo da parte de futebol e tem uma equipe muito competente pra isso. Tô esperançoso, tenho certeza que o Paulo Souza vai estar emocionado lá na sua apresentação, na coletiva, porque ele tá realizando o sonho, ele já falou isso, já falou que o Flamengo é o maior clube do mundo. E isso, galera, quem não acha que é o maior clube do mundo, fique com a sua opinião, conforme a maioria da imprensa aí paulista, mas o Paulo Souza, o nosso técnico, acha que é, e é o discurso que tem que fazer mesmo, não adianta. É o técnico de 45 milhões de torcedores e os 45 milhões estão apoiando e o técnico tá focado ali profundamente, até mesmo na parte médica, pra resolver esses problemas rubro-negros. Tô com esperança e hoje a reapresentação acabou molezinha, partir pra cima deles que, no final do mês, já começa o Campeonato Carioca. E na ação rubro-negra, pra fechar o vídeo com chave de ouro, lógico, a gente vai falar da nossa cria, que tá deixando os espanhóis derretidos. Vinícius Júnior está mandando muito bem, na última partida do Real Madrid contra o Valencia, ele marcou dois gols, e aí os jornais realmente rasgaram elogios, e até citaram que saiu barato o Vinícius Júnior, pelo preço que ele foi comprado. Muita gente questionou, chamou ele de neguebinha, principalmente os jornalistas daqui. Os jornalistas de lá também questionaram quem era o Vinícius Júnior, no começo ele demorou um pouquinho pra engrenar, mas hoje em dia ele vem arrebentando. Estão rasgando realmente vários elogios a ele com razão. Até o jornal citou que, entre meio ali da chuteira, das travas das chuteiras adversárias, ele sempre consegue se sair bem, e dessa vez não foi diferente, deixando assim os torcedores do Real Madrid de queijo caído e babando pelo brasileiro. Pra mim, é o melhor brasileiro jogando lá fora disparado, tá? Se vocês quiserem botar o Neymar acima aí do Vinícius Júnior atualmente, pode até botar, mas na minha opinião, Vinícius Júnior tem desempenhado um papel muito mais importante do que o Neymar. E olha que o Real Madrid tá todo esfacelado. Valeu? Tamo junto na Salva Brunegra. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!